Yeah, hey, hey, Tati, Eddie, 7, 7, 8 Baby, já é Natal, eu tô triste sem você Não sabe de todas as promessas que eu te deixei Lembro que na noite passada você enlouqueceu Falou que me quer por perto, mas só quando eu peço para Manda pra mente, apaga esses momentos, baby, que você me diz Só quero que você olhe pra, oh, no fundo dos olhos, baby Você procurou o fim, yeah Mais uma pio paquistanês deixando quente Meus neurônios realmente é Fuma mais forte pra bater discretamente Vê se apaga momentos, bandidos se tornaram uma ketamina O que eu preciso é bem mais que terapia Tomando esses cogumelos, oh, mas que agonia Se não tiver você pra dividir o meu tormento Você quebrou o juramento, sua alma era só pra mim Baby, não dá mais, você fez eu te querer Por um segundo minha vida se escondeu Lembra daquela noite, baby, que eu derramei um risco E você bebendo em mim de baixo pra cima Fumando a mais forte pra esquecer dos versos em vão Que você mentiu pra, oh, porções e pílulas Mas quando eu precisei, porque você nunca tava aqui Pra me entender por que foi tão difícil Baby, já é Natal e eu tô triste sem você Eu lembro de todos os versos que cê prometeu E foi em vão todo o sangue que eu derramei Não aceito suas desculpas, mas Me libertei da visão negativa que habitava Mas por mim, todo dia eu matava e morria Foi tudo por você, não adianta mais O resto tanto faz E foi tudo por você, não adianta mais